Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Marília Brito e deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe qual é o seu nível de inglês? Se não, que tal descobrir agora? No vídeo de hoje eu trouxe um teste para você descobrir o seu nível de inglês e não ter mais dúvidas com relação a isso. E por que é muito importante você saber o seu nível? Porque assim você pode direcionar muito melhor os seus estudos e não perder mais tempo na hora de estudar. Gente, a minha voz ainda não está 100%, eu estou um pouquinho rouca, mas eu acredito que não vai atrapalhar em nada o nosso vídeo de hoje, tá? E o teste que vamos fazer hoje se baseia no quadro comum europeu de referência para línguas, que é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma. Ele é dividido em 6 níveis, sendo A1, iniciante, A2, básico, B1, intermediário, B2, intermediário avançado, C1, avançado e C2, proficiente, que é o maior nível. O teste vai funcionar da seguinte forma, eu vou te fazer 5 perguntas de múltipla escolha, mais 2 de compreensão de um listening. Então serão ao todo 7 perguntas para cada nível. E como você vai se avaliar no decorrer do teste? Bom, se você errar 3 perguntas em um determinado nível, isso quer dizer que provavelmente o seu nível é menor do que aquele. Por exemplo, se você errar 3 perguntas do nível A2, que é o nível básico, provavelmente o seu nível é A1, iniciante. A mesma coisa, se você errar 3 perguntas do nível B1, que é o intermediário, provavelmente o seu nível é A2, que é o básico. E assim por diante. Espero que vocês gostem desse vídeo, que ele seja muito útil para vocês. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os vídeos aqui do canal, mas vale muito a pena assistir até o final e descobrir o seu nível, né? Ready? Let's go! Então o primeiro é o A1, iniciante. Nesse nível, espera-se, de acordo com o quadro comum europeu de referência, espera-se que você seja capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas, pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, como por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. Então vamos começar pelo nível A1, iniciante. Pergunta número 1. Complete a frase. I, a student. A, is. B, am. C, are. D, be. Então a resposta correta é a B, am. I am a student. 2. Escolha a opção correta. She, from Spain. Opção A, am. Opção B, are. C, is. D, be. A opção correta é a letra C, is. She is, from Spain. 3. Qual é a forma correta do verbo na frase? They, to school every day. A, go, be. Goes, see. Going, they, gone. A opção correta é a letra A, go. They, go to school every day. 4. Complete a frase. We, happy. A, am. B, is. C, are. D, be. Resposta certa, letra C, are. We are happy. 5. Escolha a opção correta. He, a book. A, read. B, reads. C, reading. D, read it. Resposta correta é a letra B, reads. He reads a book. Agora vamos à parte do listening. Eu vou falar um trechinho, você vai prestar atenção e depois eu vou te fazer duas perguntas sobre isso. Let's go. Anna is a student. She is 18 years old and she lives in London. Anna likes to read books and play tennis. She has a brother named Tom. They often play tennis together on weekends. Anna's favorite book is Harry Potter. She also enjoys listening to music. 1. How old is Anna? A, she is 15 years old. B, she is 16 years old. C, she is 18 years old. D, she is 20 years old. Letra C, she is 18 years old. Outra pergunta. What does Anna like to do on weekends? A, she likes to play soccer with her brother Tom. B, she likes to play tennis with her brother Tom. C, she likes to play tennis with her father Tom. D, she likes to watch movies with her brother Tom. Resposta correta, letra B. B, she likes to play tennis with her brother Tom. Agora vamos para o próximo nível. Mas antes, deixa eu te lembrar que eu trabalho com aulas particulares online. Então, se você tiver interesse em saber mais informações sobre isso, o meu e-mail para contato está aqui na descrição do vídeo. Nível A2, básico. Nesse nível, espera-se que você seja capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, exemplos, informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante. É capaz de comunicar-se em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e ainda referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. Então, pergunta número 1. Escolha a opção correta. Resposta correta. Resposta correta. Dois. Complete a frase. I have lived here five years. Qual é a forma correta do verbo na frase? Complete a frase. Resposta correta. We finished our homework. A already, B yet, C still, D. All are correct. Resposta correta. Let's go to the letter A. We have already finished our homework. Cinco. Escolha a opção correta. If it rains, we go to the park. A, didn't. B, doesn't. C, won't. C, won't. D, aren't. Resposta correta. Letter C, won't. If it rains, we won't go to the park. Agora, vamos ao listening. Pay attention. John is an engineer who works at a large company. He lives in a house with his wife and two children. Every day, John wakes up early and prepares breakfast for his family. Then, he drives to work. John likes his job because he can solve problems and help improve the company's efficiency. On weekends, he enjoys going to the park with his family and watching movies at home. Agora, vamos às perguntas. Where does John work? A, at a school. B, at a store. C, at a company. D, at a hospital. Resposta correta. Letter C, at a company. What does John like to do on weekends? A, read books. B, play soccer. C, stay home with his family. D, go to the park with his family and watch movies. Resposta correta. Letter D. B, go to the park with his family and watch movies. Já descobriu seu nível ou tá quase? Então, comenta aqui abaixo. Tô quase ou já descobri, Marília. Vamos ao próximo nível, então. B1, intermediário. Nesse nível, espera-se que você seja capaz de compreender as questões principais quando é usada em linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares, temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc. É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. Então, vamos à primeira pergunta. Complete the sentence. If I... Enough money, I would travel around the world. Letter A. Have. Be. Had. See. Will have. D. Am having. Resposta correta, letter B. Had. If I had enough money, I would travel around the world. To. Choose the correct option. I am used in a noise environment. A. To work. B. Work. C. To working. D. Working. Resposta correta, letter C. To working. I am used to working in a noisy environment. 3. What is the correct verb form in the sentence? He suggested to the cinema. A. Go. To. To go. C. Gone. D. Going. Resposta correta, letter D. Going. He suggested going to the cinema. 4. Complete the sentence. By the time we arrived, the movie started. A. Has. B. Had. C. Have. D. Having. Resposta correta, letter B. Had. By the time we arrived, the movie had started. 5. Choose the correct option. Despite. Hard. He didn't pass the exam. A. Of studying. B. He studied. C. Studying. D. He studies. Resposta correta, letter C. Studying. Despite studying hard, he didn't pass the exam. Vamos ao listening agora. Pay attention. Sarah always dreamed of traveling the world. After saving money for several years, she finally decided to take a trip around the world. She started her journey in Europe, visiting countries like France, Germany and Italy. Then, she went to Asia, where she explored Japan, China and Thailand. Sarah loved trying new foods, meeting different people and learning about diverse cultures. During her trip, she kept a blog where she wrote about her experiences and shared photos of the place she visited. Where did Sarah start her journey? Where did Sarah start her journey? A. In Asia. B. In Europe. C. In Africa. D. In South America. Letter B is the correct, in Europe. What did Sarah do during her trip? Letter D is the correct one. She wrote a blog about her experiences. Agora vamos ao nível B2, intermediário avançado. Nesse nível, espera-se que você seja capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de se comunicar com certo grau de espontaneidade com falantes nativos sem que haja tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades. Então vamos ao teste. Let's go. Complete the sentence. If I, the opportunity, I would have taken the job. A, had. B, have. C, would have. D, will have. The correct answer is letter A. If I had the opportunity, I would have taken the job. 2. Choose the correct option. By this time next year, I, my degree. A, completed. B, complete. C, will have completed. D, have completed. The correct answer is letter C. Will have completed. By this time next year, I will have completed my degree. Three, what is the corrective verb form in the sentence? She wishes she more time to finish her project. A, have. B, has. C, had. D, having. The correct answer is letter C. C, she wishes she had more time to finish her project. Complete the sentence. Hardly. A, the train station when it started to rain. A, I had reached. B, had I reached. C, I reached. D, reaching. The correct answer is letter B. The correct answer is letter B. Had I reached. Hardly had I reached the train station when it started to rain. Five, choose the correct option. He didn't remember the door. A, to lock. B, locked. C, to locking. D, locking. The correct answer is letter D. Locking. He didn't remember locking the door. Vamos ao listening agora. Esse listening é um pouquinho maior, então se você quiser pode fazer suas anotações aí. Let's listen. Pay attention. Emily has always been passionate about environmental conservation. After graduating from university with a degree in environmental science, she joined a non-profit organization dedicated to protecting endangered species. Emily's work involves traveling to various parts of the world to study animal habitats and develop conservation strategies. One of her most memorable experiences was in the Amazon rainforest, where she worked with a team of researchers to track and protect jaguars. Emily finds her job incredibly rewarding, as she gets to make a real difference in preserving the plant's biodiversity. In her free time, she enjoys hiking, photography and educating others about the importance of environmental protection. Questions? What degree does Emily have? A, biology. B, environmental science. C, chemistry. D, zoology. The correct answer is letter B, environmental science. Where did Emily have one of her most memorable experiences? A, in the Sahara Desert. B, in the Great Barrier Reef. C, in the Arctic. D, in the Amazon rainforest. The correct answer is letter D, in the Amazon rainforest. Ufa, chegamos até aqui. Vamos agora para os níveis avançado. Primeiro, C1, que é o avançado. Nesse nível, você é capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea, sem precisar procurar muito as palavras. É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do discurso. Question number 1. Complete the sentence. Had I known about the meeting, I, to attend. The correct answer is letter B, would have tried. Had I known about the meeting, I would have tried to attend. 2. Choose the correct option. Not only a great musician, but he is also a talented writer. The correct answer is, is he. Not only is he a great musician, but he is also a talented writer. 3. What is the correct verb form in the sentence? He suggested that he, the report by Friday. A, completes, B, completed, C, complete, D, is completing. The correct answer is letter C, complete. She suggested that he, complete, the report by Friday. 4. Complete the sentence. It's high time, you, more responsible. A, were, B, be, C, are, D, will be. The correct answer is were. It's high time, you were more responsible. Choose the correct option. The project was delayed. Was not surprising, given their circumstances. A, it, B, that, C, what, D, which. The correct answer is letter D, which. The project was delayed, which was not surprising, given the circumstances. Let's go to the listening part. Pay attention. Dr. Marcus Feldman is a renowned neurologist who has dedicated his career to researching neurological disorders. After completing his medical degree, he worked at several prestigious hospitals and conducted groundbreaking research on neurodegenerative diseases. One of his most significant achievements was discovering a new treatment method for Alzheimer's disease, which has since improved the quality of life for many patients. Dr. Feldman frequently travels to international conferences to present his findings and collaborate with other experts in the field. In addition to his research, he is a professor at a leading medical school, where he inspires the next generation of doctors and scientists. The correct answer is letter B, neurologist. What was one of Dr. Feldman's significant achievements? A, writing a best-selling medical book. B, developing a cure for cancer. C, inventing a new surgical technique. B, discovering a new treatment method for Alzheimer's disease. The correct answer is letter D, discovering a new treatment method for Alzheimer's disease. E agora vamos ao nível C2, que é o proficiente, domínio pleno da língua e esse é o nível mais alto que você pode chegar. Ele é capaz de compreender sem esforço praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e fatos de um modo coerente. É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. Question number 1. Complete the sentence. Were it not for her determination, she, the obstacles. A, will not overcome. B, would not have overcome. C, did not overcome. D, has not overcome. The correct answer is letter B, would not have overcome. Were it not for her determination, she would not have overcome the obstacles. 2. Choose the correct option. Hardly had he arrived. He was asked to leave again. A, when. B, then. C, then. D, until. The correct answer is letter A, when. Hardly had he arrived when he was asked to leave again. What is the correct verb form in the sentence? I'd rather you, your homework now. A, do. B, did. C, have done. D, will do. The correct answer is letter B, did. I'd rather you did your homework now. 4. Complete the sentence. No sooner had she finished her speech, the audience stood up and applaud. A, when. A, when. B, and. C, but. D, then. The correct answer is letter D, then. No sooner had she finished her speech than the audience stood up and applauded. 5. Choose the correct option. Scarcely the plane landed when the storm broke out. listening, pay attention. Professor Elizabeth Carter is an eminent historian specializing in ancient civilizations. After earning her doctorate from Oxford University, she embarked on a prolific career that spans over three decades. Her groundbreaking research on the social-political structures of ancient Mesopotamia has been widely published and acclaimed. Professor Carter has authored numerous books and articles, offering new insights into the governance, culture, and daily life of early societies. Her ability to decipher ancient texts has unearthed forgotten knowledge and shed light on the complexities of historical narratives. In addition to her research, she is a sought-after lecturer, frequently invited to speak at international symposia and academic institutions around the world. Questions? What is Professor Elizabeth Carter's field of expertise? A. Medieval History B. Modern History C. Ancient Civilizations D. Renaissance Art What is one of Professor Carter's significant contributions? A. Developing new archaeological techniques B. Providing new insights into the governance, culture, and daily life of ancient Mesopotamia D. Writing a best-selling novel D. Discovering a Lost City The correct answer is letter B. Providing new insights into the governance, culture, and daily life of ancient Mesopotamia D. Medieval History D. Maison Ufa! Terminamos o teste! Você conseguiu descobrir seu nível? Espero ter te ajudado a encontrar o seu nível! Deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou desse teste. Se você ficou com alguma dúvida também pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu te respondo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu realmente tenho ajudado vocês a descobrir o nível de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Thanks for watching, see you soon. Bye!